Eu acho que um dos maiores crimes que já cometeram na história da internet e da televisão foi ter proibido conteúdo infantil na televisão aberta. Eu acho que, assim, criança precisa de desenho pra imaginar, pra, sei lá, passar o tempo, pra brincar, pensar, aprender. Muitas crianças aprendem muito com desenhos. E a gente vive uma época meio triste, porque cada vez menos desenhos têm sido feitos, né? Porque cada vez menos as pessoas estão ganhando dinheiro através dos desenhos. Então, por exemplo, quando você vê um vídeo, por exemplo, da Nostalgie, ou até mesmo do Geração Digimon, que no caso é o GT, não sei porque o canal dele tinha uma Geração Digimon, mas enfim, acho que ele fazia vídeos de Digimon, hoje ele faz vídeos de desenhos antigos. Quando você vê um daqueles vídeos sobre os desenhos da cultura, que tinha uma pessoa muito apaixonada, foi lá e criou o Pingo, ou criou o Arnold, criou algum desses personagens e meio que fez isso pras crianças de bom grado, pras crianças aprenderem, interagirem, terem a sua infância, sabe, antiga. Quando você vê esses vídeos, você fica pensando, poxa, mano, cadê esses desenhos hoje, né? Tudo bem, você tem a Blue, mas não é a mesma coisa que era naquela época. Esses desenhos, eles eram feitos pras crianças, eles eram feitos pras crianças se desenvolverem. Hoje você tem o Cameraman, que é basicamente uma câmera girando e dando tiro numa privada. É, meu Deus do céu, que tristeza que a gente tá vivendo, né? Não vou criticar coisas de jovem e adolescente, tipo, sei lá, Sonic, ou no caso do Five Nights at Freddy's, ou aquele do namorado lá, que tem um nome estranho, né? Friday Night at Punkin'. Não vou criticar esse tipo de coisa, mas coisa pra criança mesmo é difícil da gente ver. E com o fim, né, tipo, de patrocínios e coisas do tipo pra desenhos aqui no Brasil, a gente viu isso diminuir mais ainda, ao ponto de que hoje, se você quer assistir desenho, você tem que ter um serviço de streaming que você paga, ou você vai ter que ter um canal especial na sua televisão pra rodar desenho 24x7. O que, na minha opinião, é meio que triste de pensar que desenho se tornou uma commodity pra pessoas que têm dinheiro hoje aqui no Brasil. Então, pessoas pobres vão ter que ficar presas ao celular e ao YouTube mesmo, enquanto as pessoas que têm grana pra pagar uma assinatura de um streaming ou pagar uma televisão por assinatura, e isso pior ainda na época que tinha só televisão por assinatura, você parava pra pensar, porque se a criança quisesse ver desenho, ou ela ia ser obrigada a assistir em dois canais específicos ou pagar ali pra ter o Cartoon Network. No caso, o SBT é um dos únicos canais que ainda investe em crianças. Agora que o Silvio Santos faleceu, acho difícil que continue, né? Mas, enfim, a notícia é sobre o Lucas Neto. O Lucas Neto que lançou tendência até, pra você ver. O Lucas Neto ficou muito popular aqui no Brasil fazendo vídeos pra criança e tals, e ele deu uma onda que internacionalmente foi copiada, pra você ter ideia. Então, quer dizer que tem um Lucas Neto lá da gringa, um cara que copia o Lucas Neto. A gente tá acostumado a ver pessoas copiando, aliás, brasileiros copiando os internacionais, mas dessa vez foi o contrário que aconteceu. Um gringo viu o Lucas Neto, achou interessante o conteúdo dele, foi lá e plagiou, e realmente ficou muito popular, ficou gigantesco. E, bom, o Lucas Neto, recentemente, ele foi pro SBT. Eu fiquei surpreso, porque eu abri o SBT esses dias e vi o Lucas Neto lá, e falei, caraca, como o Lucas Neto tá velho e como a Gi tá velha também. Inclusive, antigamente, o Lucas Neto, ele era menorzinho, né? Agora o cara tá bombadão, fica até estranho. Não é um negócio meio... e cheio de tatuagem também. Não é um negócio tipo Chaves, sabe? Porque no caso do Chaves, você tem lá os personagens sendo pessoas mais idosas, fingindo serem crianças. Mas não é um bagulho tipo, o cara chega bombadão, e aí, galera? É um bagulho meio estranho. É muito estranho, muito estranho. Pra mim, eu nunca tanco, eu nunca engoli muito o Lucas Neto não, viu? Mas também eu não sou o público-alvo do Lucas Neto. Mas a notícia é triste pro Lucas Neto, porque ele está flopando nas televisões. Olha só. Não desceu bem. Lucas Neto não conseguiu repetir o seu sucesso no YouTube na televisão aberta. Seu programa, Lucas Tum, tem baixa audiência no SBT, com média de 2,5 pontos. O canal estuda a encerrar a parceria em 2025. O horário pode ser ocupado pelo sábado animado. Então, é, cara, deu ruim pro Lucas Neto. Não conseguiu pegar e ir pra televisão e funcionar nesse formato da televisão, né? Assim, sei lá. Eu penso que talvez seja uma questão de velho agora, que eu vou estar falando como um senhor idoso que viveu numa época diferente. Numa época que as pessoas tinham mais paixão pelo conteúdo e menos pelo dinheiro que esse conteúdo gera. E a partir do momento que você vê, por exemplo, programas de televisão falando Ah, a gente não pode botar desenho, porque o desenho não pode botar propaganda. Se não tem propaganda, a gente não ganha dinheiro. Se não tem dinheiro, a gente não faz. Você vê que o bagulho virou sobre dinheiro. Na verdade, na década de 90, não é como se não fosse também, né? Porque muitos dos animes e desenhos que a gente assistia quando era criança, eles eram feitos pra vender boneco, né? Cavaleiros do Zodíaco foi feito pra vender boneco, basicamente, aqui no Brasil. Foi lançado no Brasil pra vender boneco do Cavaleiros do Zodíaco. Então, era tipo uma propaganda gigantesca disfarçada de show. E eu sei que muita gente gosta de desenho animado, que é os animes, né? Eu, por exemplo, assisto direto anime, ainda continuo assistindo anime, mesmo com tantos anos que eu tenho, né? Eu gosto bastante, assisti Freelding recentemente, e agora tô pra assistir o Dungeon Mesh, que é o da comida lá no Dungeon, muito bom, inclusive. E, assim, entendo que as pessoas gostam e é uma coisa que nunca vai desaparecer, mas bate aquele sentimento de, putz, maneiras crianças que precisam de conteúdo pras crianças, sabe? Não só a Peppa Pig, ou essas coisas mais genéricas pra passar o tempo. Eu acho que antigamente as coisas eram melhores. Aí que entra a questão da minha idade, né? De tá falando que nem um idosinho aqui, elogiando quando os desenhos eram mais educativos, ou quando tinha um apreço maior por aquilo que tava sendo feito, entendeu? E não só um bagulho que você vomita, alguém cagando e peidando, e todo mundo dá risada, e é isso que a criança quer passar o tempo vendo, sabe? Então, sei lá, eu até me pergunto como que vai ser o desenvolvimento dessa geração por causa desses vídeos de internet que cada vez emburrecem mais, se você for parar pra pensar, sabe? Esses vídeos shorts de ficar rodando, e é como se fosse hipnótico, né, pra gente, essa geração. A gente pega esse celular aqui, entrega na mão de uma criança e pronto, a criança já para e fica vendo lá o cameraman dar tiro, sabe? E eu fico pensando como vai ser o desenvolvimento dessas crianças, né? Presas a isso, não brincando tanto, não conversando tanto, não interagindo tanto, fechadas dentro de um cubículo, cada vez mais fechadas dentro de um cubículo. Isso não é uma coisa só brasileira, é internacional. Cada vez mais as crianças têm ficado presas dentro de casa, sem poder sair e tals. E isso é uma coisa que fecha esse desenvolvimento. Na minha geração, acho que a minha foi a última geração a ser criada fora de casa, né? Embora que eu fui criado dentro de casa. Eles fizeram uma coisa que eu pensava, poxa, eu queria poder sair, eu queria poder brincar com as outras crianças, né? E, sei lá, a minha foi a última geração que pôde ter esse negócio de sair na rua e brincar. Hoje em dia, cada vez menos você vê as crianças tendo isso, né? Aqui mesmo, por exemplo, eu tô andando na rua, às vezes eu vejo uma criança na rua sozinha, eu fico pensando, caraca, mano, o pai tem que ser corajoso pra deixar a criança sozinha brincando aqui nesse lugar, sabe? Mas eu imagino que há 30 anos atrás isso não seria uma coisa difícil de ver, sabe? Há 40 anos, 50 anos atrás isso seria uma coisa difícil de você encontrar crianças mais livres se desenvolvendo de maneira diferente, né? Então, é uma geração que a gente não faz ideia de como ela vai sair, de como ela vai ser, de pra onde ela vai seguir. A gente tem a geração Z como ser do entreposto disso, né? Porque a geração Z, ela cresceu durante a revolução da internet. E essa geração próxima, que é, se não me engano, a Alfa, é a geração que vai nascer já presa nisso. Presa no celular, presa no computador, presa dentro de casa, presa nas coisas. E cada vez mais você passa mais tempo na escola, menos com seus pais. E é estranho esse tipo de situação, sabe? Onde cada vez mais a gente é criado por um modelo perfeito do Estado, ou que deveria funcionar, né? E menos sobre os valores familiares, valores das coisas que a gente gosta, e mais sobre internet e coisas do tipo. Ao ponto de que, por exemplo, lá na gringa, o próprio Lucas Neto, ele acabou causando um problema em Portugal. Onde os portugueses estavam saindo com o sotaque carioca, pra você ter ideia. Porque eles estavam vendo muito o Lucas Neto e esses programas de criança brasileiro, né? Então, pra você ter uma ideia do nível que é a influência cultural que esse cara tem. Não me desce, de qualquer forma. Como eu disse, também é uma coisa que eu penso, ah, antigamente as pessoas tinham mais paixão. Não estou diminuindo a paixão dele, nem o talento que ele acabou desenvolvendo fazendo esses vídeos. Mas, mesmo assim, é triste você ver como estão as novas gerações, né? Então, aí está aí. Muito obrigado. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois.